Yandere, Yandere não, Yandere não, por que que você me trouxe até esse lugar, não apenas um bloco? Porque você merece, depois de tudo que você fez comigo, eu vi você, eu vi você! Não, eu só estava na minha casa assistindo Robloquinho na televisão! Dá por cima a mente da minha cara, olha a vontade que eu tô de te empurrar daqui de cima é grande, eu vi você lá em Acapulco com aquela perua! Eu não tava em Acapulco! Você tava sim, Rafael! Não mente pra mim, eu não sou idiota! Calma, Amanda, calma, calma! Todo mundo viu, todo mundo viu! Todo mundo tem medo do Yandere, calma, fica calma, respira, respira! Ah é? Respira? Você tem muito o que me explicar, sabia? Não, 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 olha, cuidado com essa faca, a gente tá só em apenas um bloco, esse bloco é pequeno, toma cuidado! Não é bem um bloco, tá bom? Só avisando! Eu já tô no limite do bloco, não tem mais pra onde ir, não, alguém te ajuda, socorro! Eu te trouxe pra um lugar onde ninguém vai te escutar, sabe o que é o mais legal? É que esse um bloco é falso, se você quebrar ele, ó, viu? Você cai lá embaixo! Ah, a cidade tá lá embaixo! Não, 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 você me teleportou aqui pra cima nesse um bloco! Porque você é meu namorado, você é só meu, de mais ninguém você vai morar comigo naquela casa até o resto da sua vida! E os meus amigos, e a escola, e o Robloquinho, e o meu canal no YouTube? Que escola? Você tava faltando a escola a semana inteira pra sair com aquela perua, não? E o meu trabalho, Amanda? Porque agora eu comecei a trabalhar lá na pizzaria! Ah, Rafael, não tá batendo esse seu papo não, hein? Porque eu vi só as fotinhas de que você tava treinando na academia! Então você deve tá trabalhando lá, né? Com um monte de menininha, né? Treinando e tudo mais! É, não, realmente, eu fiquei mais forte, fiquei mais robusto, né? É pra se amostrar pra aquela... Ah, aquela nojenta! Bora, chega de papo, vai! Começa a pegar os blocos e faz a ponte até a casa, agora! Ah, eu vou pegar esses blocos e vou fazer a ponte lá pra baixo! É, a gente vai morar junto aqui com ele! Não, 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 não! A gente vai construir uma família! Para com isso, Amanda! Você tá me assustando! Um, dois, eu te pego depois! Para com isso, Amanda! Três, quatro, eu vou te buscar no quarto! Você tá me desconcentrando! Cinco, seis... Para, para, para! Para de cantar essa música! Essa música dá medo! Ai, o que que é esse... O que que é essa pitela desse machado que tá aqui? Ai, né? A vida que nós vamos viver, olha! Longe daquela menina, longe de todas aquelas meninas! Agora nós temos uma casa aqui no meio do nada! Realmente, realmente tá muito longe, né? Não tem absolutamente nada aqui! Nadinha, só peixes e tubarões, ó! Lá no fundo do mar! A gente tá muito alto! Daqui a pouco a gente vai encontrar o foguete do Elon Musk, se continuar assim! Ai, passou um aqui, viu? Quando eu fiz essa casa, mas... Ô, boca de sacola e Anderê, o que que seria aquelas fotos ali? Como é que é? Hã? O que que tu me chamou? De Anderê, é o seu nome, né? Não, é amor da minha vida! Não, é boca de sacola e Anderê! Para, para com isso! Para com isso! É... Esse aqui é o lugar que a gente vai viver, é? É, aqui mesmo que a gente vai viver! Ah, mas lá embaixo, lá na vida real, ali embaixo, né? Quer dizer... Não! Porque aqui não é a vida real, aqui é só uma imaginação! Tudo isso aqui é mentira, né? Então, assim... Lá embaixo, a casa é muito melhor, muito maior! Tem o Robloquinho! Não, Rafael! Aqui é a sua nova casa! Olha, eu comprei esse edredom, ele é bem bonito! Vai ficar tudo bem lindo aqui para a gente viver, para a gente morar! Tem uma cozinha maravilhosa! E você viu só a nossa parede de fotos? É... Eu vi, infelizmente! É, porque eu vi você lá no hotelzinho, no chalês, com aquela peruazinha lá! Nossa, olha só! É! Eu estou forte mesmo! Olha o jeito como eu estou forte! Olha só! Mais musculosos! Eu vou até ir para um campeonato, sabia, Amanda? Competi! Chama físico-turismo! Tem certeza que você vai? Porque eu acho que você nunca mais vai subir em um palco na sua vida! Para de ficar falando essas coisas e bora! A gente tem muito o que construir aqui! Nossa, esse lugar aqui me dá muita fome! Olha, tem um bolo aqui e tem também duas xícaras de café... Hã? Como assim? Envenenado! Ah, então tudo aqui é envenenado e eu vou comer o quê? Ai, chama aquela perua para comer com você! Não, não chama ela não! Se você chamar, você vai ver só! Mas é, o bolo você não pode comer, ele é só meu! Mas eu fiz um café, ó! Você não gosta de tomar café com ela? E essa bolo, ela é doidona! Ela é maluca, essa boca de sacola! Ah, aqui, ó! Tá aqui comida para você, Rafael! Olha, tá aqui na geladeira! Vem cá, vê! É, semente, mais semente, mais semente, 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 semente! É, você vai ter que plantar tudo isso para poder ter comida! Para não morrer de fome! É o que você merece mesmo, depois de ter me traído com aquela perua! Ah, eu vou pegar uma mochila jetpack e vou sair desse lugar! Vem cá, onde que você conheceu ela, hein? Abre o bico agora! Ah, eu vou pegar a mochila e vou sair desse lugar e deixar essa doidona para lá! Nossa, para de ficar me batendo, hein? Você vai ver só! Já sei! Eu preciso dar um jeito de sair daqui! Rafael não me conhece! Eu consigo ver! Parece que tem água ali embaixo! Rafael! Não, 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 não! Ai, já sei! Sobe o telhado, sobe o telhado! Eu preciso sair desse lugar! Rafael! Não, para! Não, para! Cadê você? Sai daqui! Sai daqui! Um, dois... Para, para, para! Boca de sacola! Eu te pego depois! Não, não vai pegar, não! Não vai pegar, não! Três, quatro... Olha ela ali, ó! Se esconda no seu quarto! Ela me viu! Não, 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 não! Preciso dar um jeito de sair daqui! Ai, tá chovendo! Ai! Tá chovendo! Corre, corre, corre! Ai, eu consigo ver! Você não vai fugir, Rafael! Você tá no meio do nada! Se você pular, vai ter tubarões para te pegar! Ai, eu tive uma ideia! Eu tive uma ideia! Eu preciso conseguir enxergar ali embaixo! Mas tá de noite! Isso! Tá vindo um zumbi! Não, 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 não! Você tá quebrando o rumo do teto! Para com isso! Para com isso! Para com isso! Ai, eu tenho que sair daqui! Rafael! Espera, espera, espera! Eu tenho uma arma! O quê? O limite de altura é 256! Eu tô no limite máximo de altura! Não, você não tá entendendo! Você não tá entendendo! Para com isso! Eu entendi tudinho! Eu e mais de um milhão e meio de inscritos vimos! Não, não! Ninguém viu nada! Ó, eu preciso fazer aqui um barquinho! E também uma espada! Você vai fazer o quê? Ah, eu não consigo fazer! Você é tão burro! Mas tão burro! Que lá no seu guarda-roupa tinha arma! Tinha picareta! Tinha tudo! Ah, é? Ah, oh, oh! Não! Rafael! Não! Eu vou lá ver! Ai, cadê? Não, 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 não! Não, 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 não! Fecha, fecha! Fecha! Isso! Meu guarda-roupa tá aqui! Você me paga! Ó, você não vai conseguir quebrar a madeira! Você não tá me vendo! Aí quebra aqui! Tô te vendo! Cadê? Cadê? O guarda-roupa não abre! Ah! Ah, tá enterrado! Tá enterrado! Eu preciso quebrar aqui! Não, não tem guarda-roupa aqui! Ai, eu achei! Tem balde de água! É verdade! E aqui tem o quê? É tão burro que não vê do lado! Nossa, tem uma picareta! Sai! Sai daqui, Amanda! Eu preciso quebrar esse lugar! Vou fazer o seguinte, eu vou dar um minuto pra você tentar fugir de mim! Vai, pode passar! Ai, pensa, Rafael! Pera! Ela tá aqui! Corre, 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 corre! Passa! Passa, Rafael! Pronto! Volta aqui, pra ir não! Já sei! Aí é contra as regras! Eu tive uma ideia! Sai! Sai daqui! Ai, por que você não perde vida? Você não vai me derrotar porque eu sou imortal! Você tá tentando acertar a sua namorada, é isso mesmo? Não, claro que não! De maneira nenhuma! Olha, você tá bem na minha mira! Ah! Que isso? Não, não! Ele tá vindo me atacar! Para com isso! Ninguém toca no meu amorzinho! Não! É claro! É claro, Amanda! Claro! Deixa eu entrar, então! Deixa eu entrar! Ai! Ai! Tá molhando o meu cabelo, viu? Acho bom você entrar! Não quero ficar lá fora! Vai dormir agora! Tá bom! Tudo bem, então! Esse é o momento da gente dormir! Você não vai deitar? Não, eu vou ficar aqui acordada, vigiando você! Tá bom! Que isso? Não! Você pegou fogo! Olha isso, é o meu momento! Você destruiu nossa mansão! Ah, é? E você vai fazer o que, Amanda? Isso nunca vai acontecer! Eu nunca vou morar com uma menina em Ander igual a você! Ah, não vai? Não! Então vai na água, vai! Eu preciso fazer eu colocar o barco! Isso! Deu certo! Eu consegui escapar daquela maluca, daquela menina doida, aquela Amanda em Anderê, boca de sacola! Só nos seus sonhos! Ah, não! Você é uma assombração! Você tá pra ele! Vamos, amorzinho! Vamos parar numa ilha deserta! Não, não! Me esteja em paz, por favor! Não, não!